Música Queridos irmãos, queridas irmãs, outra vez nós aqui da Palavra da Senhora das Vitórias queremos desejar a todos vocês uma linda semana abençoada por Deus e nada como cantar, nada como dar graças a Deus e hoje a música que nós escolhemos para vocês refletindo nesta semana é uma música que pede para nós como igreja cantar com muita alegria vamos lá O mar vai se abrir, pelo nome a igreja atravessar, pelo nome de pés e enxutros vão estar, pelo nome pelo nome pelo nome que recebe o Espírito, uma nova canção e recebe o Espírito, uma nova canção os milagres vão surgir, pelo nome o cego todo sangue todo sangue que recebe o Espírito, uma nova canção e recebe o Espírito, uma nova canção Tchau, gente tchau, tchau um grande beijo tchau, tchau tchau Obrigado.